E aí galera do YouTube, tudo bem? Estou aqui no vídeo com o OH, não sei o que lá Um amigão meu, que me deu 3k pra eu comprar um terreno de 6.000 Eu já tinha 3.000 Vocês podem ver, eu estou aqui com a conta do Speed Shave, eu não vou mais entrar Porque garanto que as pessoas do YouTube vão poder entrar na minha conta Porque se eu quiser eu vou mostrar pra vocês aquele dia Olha lá Já estou fazendo Bom galera E assim, ele é muito parça mesmo Ai droga, faltou E Eu comprei esse terreno pra fazer uma torre de combate Vai ficar muito show uma torre de combate Lá é a casa dele Na verdade não é uma casa, é uma fazenda É uma plantação que ele fez lá Ficou muito show galera E é isso Bom, esse vídeo fica por aqui Só vou mostrar o terreno Fica por aqui E Até o próximo vídeo Falou E galera Eu volto quando estiver na metade Falou? Ficou muito Obrigado.